Bebim, 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 tomando uma e dançando forrozinho Bebim, bebim, bebão, tomando uma e dançando forrozão Falta aí, pai, o fenômeno do forró, do forró Um abraço aí pra galera do Tocantins Alô, meu Cleide, Vanha, Raias Bebim, 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 tomando uma e dançando forrozinho Bebim, 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 tomando uma e dançando forrozinho Encoste na parede pra naçando não derrubar Todo mundo bebo dançando na frente do bar Encoste na parede pra naçando não derrubar Todo mundo bebo dançando na frente do bar É uma barba só do nada, caindo e levantando mulherada Recabrando a samba na frente do bar É uma barba só do nada, caindo e levantando mulherada Recabrando a samba na frente do bar Bebim, 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 tomando um aí dançando forrazinho Bebim, 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 tomando um aí dançando forrazinho Bebinho, bebinho, bebinho Tomando um oi dançando forrozinho Encoste na parede pra meu som não derrubar Todo mundo beba dançando na frente do bar Encoste na parede pra meu som não derrubar Tá todo mundo beba dançando na frente do bar É uma barba só danada Caindo e levantando mulherada Requebrando a mão na frente do bar É uma barba só danada Caindo e levantando mulherada Requebrando a mão na frente do bar Bebinho, bebinho, bebinho Tomando um oi dançando forrozinho Bebinho, bebinho, bebinho Tomando um oi dançando forrozinho Bebinho, bebinho Tomando um oi dançando forrozinho Bebinho, bebinho, bebão Tomando um oi dançando forrozinho Bebinho, bebinho Tomando um oi dançando forrozinho Bebinho, bebinho, bebão Tomando um oi dançando forrozinho Altaís Maia, o fenômeno do forró Alô meu patrão e o vã Me recurso ao âmbito, eu tô cantinho, segura-se em meu rei Se for embora agora eu vou dizer que é cobardia Se for embora agora eu vou dizer que é cobardia A casa tá lotada, tá cheinha de mulher Tá todo mundo bebo, só não dança quem não quer A casa tá lotada, tá cheinha de mulher Todo mundo bebo, só não dança quem não quer Mas se for embora agora eu vou dizer que é cobardia Tem que almecer o dia, tem que almecer o dia Se for embora agora eu vou dizer que é cobardia Tem que almecer o dia, tem que almecer o dia Se for embora agora eu vou dizer que é cobardia Tem que almecer o dia, tem que almecer o dia Tem que almecer o dia, tem que almecer o dia Mas se for embora agora eu vou dizer que é cobardia Tem que almecer o dia, tem que almecer o dia Se for embora agora eu vou dizer que é cobardia Tem que almecer o dia, tem que almecer o dia Pega o gelinho e coloca na boquinha Olha que pega o gelinho e faz cara de safadinha Pega o gelinho e coloca na boquinha E desce, e desce, e desce Com gelinho na boca Ela tá louca, louca Com gelinho na boca Ela tá louca, louca Olha que desce, e desce Com gelinho na boca Ela tá louca, louca Com gelinho na boca Ela tá louca, louca Olha o Alta Ismaia, o fenômeno do forró Olha o Alta Ismaia, chega dentro do volume 1 É a mais top da malada, rainha da Aravip E vestidinho curto, está tomando uísque Depois que bebe todas, ela fica louca, louca Pega o gelo no saque, desce com gelo na boca Depois que bebe todas, ela fica louca, louca Pega o gelo no saque, desce com gelo na boca Pega o gelinho e coloca na boquinha Pega o gelinho e faz cara de safadinha Pega o gelinho e coloca na boquinha Desce, e desce, e desce Com gelinho na boca Ela tá louca, louca Com gelinho na boca Ela tá louca, louca Ela tá louca, louca Que desce, e desce Com gelinho na boca Ela tá louca, louca Com gelinho na boca Ela tá louca, louca Alô meu padrão, João Paulo Aguiar E eu e aqui no Simbora, irmãos É a mais top da balada, rainha da área VIP De vestir de oculto, está tomando whisky Depois que bebe todas, ela fica louca, louca Pega o gelo no saque, desce com gelo na boca Depois que bebe todas, ela fica louca, louca Pega o gelo no saque, desce com gelo na boca Pega o gelinho e coloca na boquinha Pega o gelinho e faz cara de safadinha Pega o gelinho e coloca na boquinha Que desce, desce, desce com gelinho na boca Ela tá louca, louca Com gelinho na boca Ela tá louca, louca Que desce, desce com gelinho na boca Ela tá louca, louca Com gelinho na boca Ela tá louca, louca Hoje eu bebo por ela, por ela Hoje eu choro por ela e não tenho vergonha de dizer que amo ela Alô, vaiás, alô, tocantes, alô, Bahia, me espera, eu tô chegando Sozinho no bar, quatro da manhã, bebendo sem ninguém Só vejo os garçons, fechando a mesa, pra ir embora também Sozinho no bar, quatro da manhã, bebendo sem ninguém Só vejo os garçons, fechando a mesa, pra ir embora também Ligue seu celular, só da caixa postal, já está pra amanhecer Meu coração tá a mil, amor, apaixonado, querendo te ver Ligue seu celular, só da caixa postal, já está pra amanhecer Meu coração tá a mil, amor, apaixonado, querendo te ver Hoje eu bebo por ela, por ela Hoje eu choro por ela e não tenho vergonha de dizer que amo ela Hoje eu bebo por ela, por ela Hoje eu choro por ela e não tenho vergonha de dizer que amo ela Sozinho no bar, quatro da manhã, bebendo sem ninguém Só vejo os garçons, fechando a mesa, pra ir embora também Sozinho no bar, quatro da manhã, bebendo sem ninguém Só vejo os garçons, fechando a mesa, pra ir embora também Ligue seu celular, só da caixa postal, já está pra amanhecer Meu coração tá a mil, amor, apaixonado, querendo te ver Ligue seu celular, só da caixa postal, já está pra amanhecer Meu coração tá a mil, amor, apaixonado, querendo te ver Hoje eu bebo por ela, por ela Hoje eu choro por ela e não tenho vergonha de dizer que amo ela Hoje eu bebo por ela, por ela Hoje eu choro por ela e não tenho vergonha de dizer que amo ela Minha namorada foi embora E o nome dela é Rafaela Eu tô bebendo, tô cantando, tô sofrendo, tô chorando Isso é por causa dela Minha namorada foi embora E o nome dela é Rafaela Ela foi embora pra Goiânia, tô aqui em Luziânia e eu sinto saudade dela Ela foi embora pra Goiânia, tô aqui em Luziânia e eu sinto saudade dela Altair Maia, oh, vergonho, meu fóris Alô Lenilson, forrozeiro, sul-moar e barreiras, Bahia Minha namorada foi embora E o nome dela é Rafaela Eu tô bebendo, tô cantando, tô sofrendo, tô chorando, isso é por causa dela Minha namorada foi embora, e o nome dela é Rafaela Ela foi embora pra Goiânia, tô aqui em Lusiana e eu sinto saudade dela Ela foi embora pra Goiânia, tô aqui em Lusiana e eu sinto saudade dela Eu vou entrar no WhatsApp e vou falar Eu tô bebendo todo dia sem parar Vou conversar com Rafaela pra voltar Senão eu vou me apaixonar Eu vou entrar no WhatsApp e vou falar Eu tô bebendo todo dia sem parar Vou conversar com Rafaela pra voltar Senão eu vou me apaixonar Minha namorada foi embora, e o nome dela é Rafaela Eu tô bebendo, tô cantando, tô sofrendo, tô chorando, isso é por causa dela Minha namorada foi embora, e o nome dela é Rafaela Ela foi embora pra Goiânia, tô aqui em Lusiana e eu sinto saudade dela Ela foi embora pra Goiânia, tô aqui em Lusiana e eu sinto saudade dela Minha namorada foi embora, e o nome dela é Rafaela Minha namorada foi embora, e o nome dela é Rafaela Ela foi embora pra Goiânia, tô aqui em Lusiana e eu sinto saudade dela Ela foi embora pra Goiânia, tô aqui em Lusiana e eu sinto saudade dela Eu vou entrar no WhatsApp e vou falar Eu tô bebendo todo dia sem parar Vou conversar com Rafaela pra voltar Senão eu vou me apaixonar Eu vou entrar no WhatsApp e vou falar Eu tô bebendo todo dia sem parar Vou conversar com Rafaela pra voltar Senão eu vou me apaixonar Minha namorada foi embora, e o nome dela é Rafaela Eu tô bebendo, tô cantando, tô sofrendo, tô chorando, isso é por causa dela Minha namorada foi embora, e o nome dela é Rafaela Ela foi embora pra Goiânia, tô aqui em Lusiana e eu sinto saudade dela Ela foi embora pra Goiânia, tô aqui em Lusiana e eu sinto saudade dela Alta Inmaga, o fenômeno do Forró Aô, meu povo apaixonado recebeu A vida dá muitas voltas, veja só como ela é Coisas que ninguém tem de uma mulher Não mudava nada bem, a paixão entre nós dois Quantas vezes me humilhava pra chorar depois Tá fazendo muito tempo, que de casa fui embora Fui buscar pra minha vida, alguém que me adora Não me esqueça aquele dia, lembro como fosse agora Fez a mala e me expulsou, da porta pra fora Hoje eu choro arrependida na maior revolta Liga toda noite, sente minha falta Diz que ser meu beijo não dá pra ficar Quantas vezes te implorei, me enxiguei carinho Tenho quem me adora, não estou sozinho Tá difícil de voltar E esse é o sucesso, solta e manha Tá na boca da galera, alô meu patrão leste Tá fazendo muito tempo, que de casa fui embora Fui buscar pra minha vida, alguém que me adora Não me esqueça aquele dia, lembro como fosse agora Fez a mala e me expulsou, da porta pra fora Hoje eu choro arrependida na maior revolta Liga toda noite, sente minha falta Diz que ser meu beijo não dá pra ficar Quantas vezes te implorei, me enxiguei carinho Tenho quem me adora, não estou sozinho Tá difícil de voltar Hoje eu choro arrependida na maior revolta Liga toda noite, sente minha falta Diz que ser meu beijo não dá pra ficar Quantas vezes te implorei, me enxiguei carinho Tenho quem me adora, não estou sozinho Tá difícil de voltar Falta e manha, o fenômeno do forró Alô Brasil, eu tô chegando Um abraço aí pro nome do ciganinho dos teclados Me mande uma mensagem no meu zap zap Eu tô esperando você me chamar Me mande um beijinho com cara de amor Provocando seduzindo, só chama que eu vou Me mande uma mensagem no meu zap zap Eu tô esperando você me chamar Me mande um beijinho com cara de amor Provocando seduzindo, só chama que eu vou Você me diz que sou tudo de bom Que minha foto do perfil tá bem Quero chamego na real comigo Mas eu tô longe de você, meu bem Agora chora querendo me ver Dizendo frases pra me enganar Fazendo cara de apaixonado E eu aqui do outro lado querendo te amar Me mande uma mensagem no meu zap zap Eu tô esperando você me chamar Me mande um beijinho com cara de amor Provocando seduzindo, só chama que eu vou Me mande uma mensagem no meu zap zap Eu tô esperando você me chamar Me mande um beijinho com cara de amor Provocando seduzindo, só chama que eu vou Me mande uma mensagem no meu zap zap Eu tô esperando você me chamar Me mande um beijinho com cara de amor Provocando seduzindo, só chama que eu vou Me mande uma mensagem no meu zap zap Eu tô esperando você me chamar Me mande um beijinho com cara de amor Provocando seduzindo, só chama que eu vou Você me diz que sou tudo de bom Que a minha foto do perfil tá bem Quero chamego na real comigo Mas eu tô longe de você, meu bem Agora chora querendo me ver Dizendo frases pra me enganar Fazendo cara de apaixonado Eu aqui do outro lado querendo te amar Me mande uma mensagem no meu zap zap Eu tô esperando você me chamar Me mande um beijinho com cara de amor Provocando seduzindo, só chama que eu vou Me mande uma mensagem no meu zap zap Eu tô esperando você me chamar Me mande um beijinho com cara de amor Provocando seduzindo, só chama que eu vou Me mande um beijinho com cara de amor Me mande um beijinho com cara de amor Tem measured sua slime Me mande um beijinho com cara de amor Tempeace que eu vou Me mande um beijinho com cara de amor Me mande um beijinho com cara de amor Uma despremeza 369 Número與idos rei Me mande um beijinho com cara de amor E me mande um beijinho Obrigado.